Música Ao andar no centro das cidades, shoppings e galerias, os consumidores são atraídos para entrar nas lojas por conta das vitrines. É através das vitrines que visualizamos os produtos e os seus respectivos preços. Muitas vezes nos deparamos com o produto na vitrine sem preços e outras vezes eles estão afixados em letras minúsculas quase ilegíveis. E ainda existem situações que apesar de ilegíveis, não se sabe ao certo se o valor é para pagamento à vista ou parcelado. Afinal, quais as regras na hora de colocar o preço do produto nas vitrines? Cada estabelecimento deve afixar o preço do produto, seu valor à vista, a prazo, para as compras no cartão ou cheque, o número de parcelas e o valor de cada parcela. Também deve afixar se houver juros em cada produto. Se o consumidor entrar na loja e encontrar preços diferentes para o mesmo produto, ele tem o direito a pagar o de menor valor. Se o estabelecimento se recusar, a orientação é o consumidor tirar foto dos produtos e das etiquetas e registrar reclamação nos órgãos de defesa do consumidor. E aí